Não me canso de falar que te amo E que ninguém vai tirar você de mim Nada importa se eu tenho você comigo Eu por você faço tudo Pode crer no que eu digo Sou feliz e nada mais me interessa Não vou ser triste e nem chorar por mais ninguém